Regina, fala pra gente sobre a bichectomia. Bom, a bichectomia é uma plástica, né, mesmo, é feita na face. Ela já é preconizada há muitos anos nos Estados Unidos, Europa, Estados Unidos principalmente. Ela é a retirada da bola de bichar. O que que é isso? Por isso o nome bichectomia, tá? A bola de bichar é uma gordurinha que a gente tem na bochecha, tá? Entre as musculaturas que a gente tem aqui na bochecha. Então ela é feita por dentro da boca, né, é numa região específica pra isso, com uma abertura de cerca de um centímetro, a gente encontra essa gordurinha que é bem específica dessa região, ela só existe nesse formato, nessa região, e retira-se essa gordurinha. É como se fosse uma lipoaspiração mesmo. Doutora Regina, por causa do câncer de mama, muitas mulheres fazem a plástica por causa da doença. E outras mulheres fazem por uma questão estética. Nesse caso das bochechas, é uma solução só estética ou existe alguma doença, alguma coisa que possa infectar ou ocasionar alguma coisa nessas duas bolsas que você diz que também é necessária a cirurgia? Existe indicação, né? Tem gente, assim, que tem o rosto muito redondinho, que às vezes morde muito bochecha. Às vezes não necessariamente em relação à gordura corporal. Às vezes a pessoa é magrinha, mas morde muito bochecha, tem dificuldade de mastigação, aí preconiza-se a retirada da bola de pichar pra melhora dessas funções, tá? Então não é só algo estético, pode ser uma melhora clínica mesmo. Com certeza. Em alguns casos, desculpa, na odontologia a gente usa muito, quem tem lábio leporino, né, que nasce com fenda no palato, a gente faz a retirada dessa gordura pra ajudar no fechamento. O que é necessário para esta decisão? É preciso ser feito algum exame antes, tempo de duração também do procedimento, anestesia, como que é avaliado todo esse processo? É avaliado. Estado clínico geral do paciente, a gente pede um atestado de saúde do paciente, exame de sangue, né, região, a região tá inflamada, não tá, aí é interessante ver, inclusive, porque boca é um local contaminado, é inclusive o local mais contaminado que a gente tem no corpo. Então se tiver alguma coisa ali, tem alguma cárie, tem uma doença periodontal ativa, tem supuração, não é interessante fazer, é interessante que se cure essa doença que tá ali antes, pra depois fazer o procedimento, né. Tá tudo legal? Tá saúde bucal em dia e tudo. A pessoa tem indicação pra essa cirurgia? A gente olha muito o rosto, se a pessoa tem o rosto muito redondinho, e a gente olha umas distâncias que a gente chama de arco bisigomático com arco bigoníaco. Então quando essa linha entre os igomas, que é esse ossinho aqui, ela é maior, que essa distância, a pessoa tem a indicação pra fazer. Então aí é o procedimento, é marcado o procedimento diante de toda a saúde clínica, e é um procedimento muito simples, é devido, tem-se que saber fazer, tem-se ter domínio da técnica, tendo-se o domínio da técnica, é um procedimento muito tranquilo. Quanto tempo que leva mais ou menos esse procedimento? Quanto tempo que leva mais ou menos esse procedimento? 40 minutos, uma hora, pra fazer a retirada das duas. E acho importante também essa junção aí dos dois profissionais, né, doutora? Porque no seu caso, identificar uma cárie, uma infecção gengival, talvez o cirurgião plástico não tenha essa sua especialidade, né? Com certeza. E ele corre risco com isso, né? Com certeza. Porque se tiver ali uma cárie, uma periodontite ali, ele pode... O risco de infecção é grande, né? A gente tá abrindo dentro da cavidade, dentro da bochecha, né? É um local estéreo, então na hora que a gente abre, a gente tá jogando bactéria lá pra dentro. Onde ela fica especificamente, doutora Regine? A bolinha? Quando é mais novo, né? Quando a gente é mais novinha, ela fica mais pra cima. Com a idade... Embaixo da pele, na bochecha. Embaixo da... É, a gente tem uma musculatura aqui, tem a pele, tem uma camadinha fina de gordura, depois tem um músculo e aí ele fica aqui dentro. A gente considerando, assim, claro que é uma figura, é uma personagem, é algo bem estereotipado, mas seria aquela questão do Kiko do Chaves? O Kiko... É, o Kiko melhoraria bastante aquela bochechinha dele. Mas tiraria o... É o sucesso dele. É. Tiraria o sucesso dele. Tiraria, mas o Kiko tem também... Igual o Roberto Carlos, se melhorasse aqui a voz anasalada dele, perderia o sucesso dele. Não, e o cabelo dele também é o máximo. É verdade. Aquele cabelo tem que ser mantido. Já vi que ele é preto. Olha lá, até o azul claro da boca. Você viu, né? Já vim preparado. Mas o Kiko tem também a questão do músculo masseter, né? Que é essa musculatura aqui, que no caso dele é bem forte. Então ajuda a projetar a bochecha também. Vamos dizer assim, só pra ilustrar pro nosso telespectador, ele seria uma indicação. Sim, ele seria uma indicação. Os homens já buscam essa estética também? Sim. Menos que as mulheres, mas sim buscam. E não só estética, mas a questão da mastigação mesmo, de morder a bochecha. Muitas vezes tem a questão do bruxismo, do estresse, a pessoa fica apertando ali, e às vezes machuca a bochecha, e isso já melhoraria. Claro que o bruxismo tem que ser tratado também. Agora, doutora Regina, a gente... Bruxismo, minha sogra tem muitos problemas. Desculpa, parei. Não podia perder a piada. Não podia perder a piada, né? Esse é o nosso tiúlio, é o nosso programa aqui. Regina, agora, por exemplo, falamos do lábio leporino, que se trata já recém-nascido. Isso. A bichectomia, quando ela é indicada, já pensando na criança? Na criança, vai depender da indicação. O palato não fecha com epitério? Vamos pensar na possibilidade de retirar essa gordurinha para fechar. Então, isso vai depender da indicação. Agora, vamos pensar numa estética. O bullying, está sofrendo bullying na escola? Tem muita gente, eu tenho uma paciente, inclusive, que ela me procurou falando, olha, eu sofro bullying por causa da bochecha. Mas aí, por estética, por bullying, quando você é criança, não. Espera aí, pelo menos, depois dos 22, 25 anos. Tem a questão da formação física também, porque a criança, normalmente, tem aquela ideia de ser criança fofinha, gordinha, bonitinha. Tem aquilo. Aí, vai crescendo, vai afinando, vai... Tem, exatamente. A pessoa, com o passar do tempo, ela já sofre um afinamento do rosto, justamente porque essa gordurinha mesmo é uma gordura que, na criança, ela é mais em cima, ela é mais superior. Então, o que dá aquele aspecto de bochechinha da criança e, com o passar do tempo, a face, ela vai descendo, né? Essa gordura, ela vai descendo e vai mudando o aspecto do rosto. Então, quando se é muito novo, não é uma indicação legal para se fazer isso por estética. Acho que, no caso da criança também, tirando a estética, acho que a mastigação é um bom identificador, né? Exatamente. A prejudicial e tal. É, não. Mas aí, já é essa indicação, vamos dizer assim... Clínica já. Clínica. É. E aí, pode ser feito. Agora, só pela estética, papai e mamãe, esperem. Não, é, por favor, não, não justifica. Não, acho que haja justificativa para fazer uma cirurgia dessa criança. Até porque o corpo vai passar por tanta transformação ali para frente, né? E tudo, então tem que esperar. E mesmo por estética, a gente tem as indicações. Não é qualquer pessoa que vai chegar no consultório e você vai falar, ora, você vai fazer. Porque isso pode ser prejudicial para a pessoa lá na frente. No próprio conjunto todo do rosto. Exatamente. Nessa modificação, nesse processo da gordura descer. Então, é uma gordura que preenche, que com o tempo ela pode ser levantada numa cirurgia plástica para correr. Então, se a pessoa retira essa gordura sem a devida indicação, ela pode ser prejudicada lá na frente. Então, há indicações, a melhora estética, ela é visível, é uma cirurgia super simples, que vale a pena fazer, mas ela tem as indicações. Não é para sair fazendo... A real necessidade só, né? A torta e a direita... Só pela vaidade. Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.